Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia senhoras e senhores, hoje é 11 de janeiro de 2023, são 8 horas da manhã. E senadores querem CPI do terrorismo mirando em Augusto Aras. Senadores querem que CPI do terrorismo investigue Aras por arquivar ações contra Bolsonaro relacionadas a ataques contra as instituições. Senadores da base de Lula elegeram o procurador-geral da República, Augusto Aras, como um dos alvos prioritários da CPI que investigará invasões ocorridas no domingo em Brasília. Na verdade, aqui está um dos principais responsáveis pelo caos e pelo golpismo no Brasil. Na verdade, segundo os parlamentares, Aras terá de ser questionado sobre os arquivamentos em série de pedidos de investigação de Bolsonaro por ataques dele às instituições democráticas. A verdade é o seguinte, o que vai pesar contra Aras vai ocorrer junto com o que ocorrer contra Bolsonaro. Pode ter certeza, minha amiga, podem ter certeza, minha amiga e meu amigo, que Aras, juntamente com Bolsonaro, vão responder pelo que fizeram, porque nesses dois está o cerne de tudo de ruim que está acontecendo nesse país. E o governo convoca as polícias militares de mais oito estados e prorroga a atuação da Força Nacional no DF. Não acabou, minha amiga, meu amigo, não acabou. Há relatos nas redes sociais de que os bolsonaristas pretendem promover novo ataque e o governo do GDF pede reforços, está pedindo reforços porque os bolsonaristas nas redes estão planejando um novo ataque hoje, nesta quarta-feira. Um dia após a Advocacia-Geral da União acionar o STF para informar sobre a nova ameaça antidemocrática, o governo federal resolveu reforçar a segurança pública no DF e além de prorrogar o emprego da Força Nacional, policiais militares de mais oito estados foram convocados para atuar em Brasília. E evangélicos e invasores acham que estão salvando o Brasil em missão divina. Essa é a coisa mais maluca que já se viu, mas está registrado em vídeos em que eles cantam os tais louvores, que é a música gospel. E doutor em Ciência Política pela USP, diretor do Observatório Evangelico, diz que pastores evangélicos e cantores gospel participaram das invasões do dia 8 de janeiro. E governos temem que golpes se espalhem na região e fazem reunião de emergência. Na verdade, a OEA, juntamente com Chile e Colômbia, estão preocupados com uma epidemia de golpismo nas Américas, mas sobretudo na América Latina, caso a situação no Brasil não seja devidamente controlada. Vejam que o Brasil agora está exportando golpismo. E Lula não quis usar a GLO, acredite se quiser, minha amiga, meu amigo, porque ele temeu, basicamente, que se ele convocasse militares para conter os golpistas, os militares poderiam se unir a eles, aos golpistas, e engrossar e fazer o golpe vingar, inclusive, ou ter que enviar outras forças para travar um combate de guerra a tiros. Seria o início de uma guerra civil no país. E líder de ato terrorista vai à ginásio de presos da PF, entra lá dizendo que ia distribuir chocotones, e grava live pedindo que o golpe não pare. Veja só que as coisas estão longe de estar sob controle. E o Exército Brasileiro hesitou contra terroristas no Planalto e recebeu ordens da PM, é isso mesmo. Olha só essa frase. Comanda sua tropa, porra, berrou um comandante da tropa da PM para chefe da tropa do Exército, enquanto terroristas invadiam o Planalto. Militares do Exército hesitaram em conter os bolsonaristas e precisaram receber ordens e munição da polícia militar. Vejam a situação que está este país. E a crise abre espaço para reformar as polícias, diz um especialista. Presidente do FBSP justifica afastamento do governador do Distrito Federal. Para atacar a bolsonarização das polícias militares, o governo do presidente Lula precisa ir contra o histórico das gestões petistas e não deixar a questão da disciplina das forças de segurança apenas a cargo dos governadores. O fato é um só. O tumor foi exposto. E agora vai ficar mais fácil saber o que fazer nas polícias e nas forças armadas para diminuir esse monte de golpista que há nessas forças. E o repórter da Globo entrou disfarçado no STF após atos terroristas. Ele colocou uma máscara de proteção médica contra a Covid, usada contra a Covid, um óculos e ficou olhando para baixo, para o celular, para entrar lá e chegar até o STF e ele, para isso, usou uma credencial do STF para ir cobrir tudo o que estava acontecendo. E a Globo finalmente decidiu demitir essa senhora, Cássia Kiss, que vem chocando o país com a sua falta de noção e apoio aos bandidos golpistas e ao bandido maior que está em Orlando junto com o Mickey e com o Pateta. E desde as eleições, Alexandre de Moraes mais que dobrou de tamanho no Twitter. Ele ganhou mais de 500 mil signores desde o fim das eleições, que, na verdade, o Brasil deve muito a esse homem, não dá para ignorar isso. E investigadores projetam mais prisões por ataques aos três poderes no Brasil do que no Capitólio e nos Estados Unidos. O problema aqui é muito maior, ainda que o ataque lá tenha sido mais grave porque matou gente. E ex-candidato, doadores de Bolsonaro e cabos eleitorais, mostram uma lista de presos que só cresce após os atos terroristas. 157 homens e 119 mulheres foram levados para penitenciárias e, na verdade, esse movimento se acerca cada vez mais a Bolsonaro. Os financiadores da campanha dele foram presos e, na verdade, essa matéria faz parte daquela, em coincidência, porque diz que com o Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, agora com ordem de prisão, presta a ser preso, a Polícia Federal começa a escalar a hierarquia dos atos terroristas, a cadeia de comando, e vai se aproximando dessa cadeia de comando cada vez mais desse homem sorridente aqui que já parou de sorrir e daqui a pouco vai começar a chorar. Na verdade, ele já começou porque é meio covarde, não é? Minha amiga, meu amigo, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo. Um abraço para todo mundo. Um abraço para todo mundo.